A eleição de Bolsonaro encheu de esperança os seus eleitores, mas no correr do tempo a gente presenciou situações bem difíceis. Sérgio Moro era seu ministro da Justiça e foi premiado com esse cargo pelo seu perfil. Mas Bolsonaro enveredou pela preocupação de proteger sua família, então para isso ele queria ter em suas mãos os cargos-chaves da Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal não pode ser sujeita a interferências políticas e daí surgiu a encrenca que resultou no afastamento de Sérgio Moro. E Sérgio Moro declarou que o seu afastamento foi devido à tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Pois bem, esta acusação de Moro acabou resultando num processo no Supremo para apuração desta iniciativa de Bolsonaro. Durante o processo, Bolsonaro foi solicitado a depor na Polícia Federal que estava fazendo a investigação. A princípio, ele se recusou terminantemente, mesmo sem saber se seria presencial ou não o seu depoimento. Depois, ele concordou em fazer um depoimento por escrito. E, recentemente, ele acabou anunciando que ele iria fazer, o seu depoimento seria presencial. Pois bem, ontem, ele prestou depoimento presencial. E, além de querer provar de que ele não quis interferir em nada, ele acabou acusando Moro de ter feito uma chantagem com ele. concordaria Moro em fazer as alterações na Polícia Federal se ficasse garantida a sua indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isto não merece mais comentários. Eu quero mais divulgar esta situação que foi criada. Isso é muito ruim para o país, principalmente pela iniciativa de um presidente da República. Até a próxima.